Vitalik Buterin disse que Ordinals revitalizaram a cultura de construção do Bitcoin O cofundador da Ethereum disse que os novos recursos desenvolvidos no Bitcoin Proporcionam uma boa reação contra os maximalistas com olhos de lazy É pessoal, assim, eu acredito que, eu não sou maximalista de Bitcoin, tá? Tem gente aí que é, ah, só Bitcoin é que presta Só Bitcoin é que serve Só Bitcoin será o futuro Só Bitcoin Eu não sou esse cara, tá? De verdade, eu, vocês sabem que eu sou um extremo entusiasta aí Da Avalanche Avax Tenho meu portfólio outras criptomoedas Opero com várias criptomoedas Mas no contexto geral Eu sou contra essa atualização que tá rolando aí em torno do Bitcoin Porque isso só tá congestionando o Bitcoin Do meu ponto de vista Do jeito que o Vitalik Buterin é meio louco Né, o cara, né Ele pode ser muito inteligente no sentido de ser um excelente programador Né, e tudo Nesse sentido eu não questiono ele Mas Eu penso que seria muito provável ele falar assim Mano, esse negócio aí, esses remendos que estão fazendo com o Bitcoin Vai ser mó bosta pro Bitcoin Eu vou falar que é bom Vou começar a falar que é legal Eu não desumido nada que ele esteja fazendo um negócio assim Porque, vamos lá gente A gente tem tantas opções no mercado das criptomoedas, né A gente tem Poxa Tem Avalanche Avax Tem Ada Cardano Tem Shilink VeChain Poxa, tanta moeda Tantos protocolos Tantas redes que oferecem opções fantásticas Porque cargas d'água o pessoal quer forçar o negócio O Bitcoin fazer o negócio, né Ah, daí você vai e programa NFT no Bitcoin Pro Edify no Bitcoin Da rede fica sobrecarregada Tem que fazer um remendo na rede Cara Deixa o Bitcoin quieto E vamos partir pras outras criptomoedas Mas não, o pessoal quer forçar no Bitcoin Pra mim esse negócio aí Não Não é que não tem futuro no sentido de que não vai acontecer Não tem futuro no sentido de que a gente tá caçando mais problema do que a solução Então Obrigado.